Hoje eu escolhi uma palavra tão linda, tão linda, tão linda, que tá lá em Romanos, no capítulo 8, e são dois versículos, o 38 e o 39. Muitas vezes a gente pensa, e até acredita mesmo, que fez alguma coisa errada, que Deus esqueceu da gente, que Ele tá chateado com a gente, que brigou. Eu vou te falar o seguinte, Deus te ama incondicionalmente. Nada pode te afastar do amor de Deus. E essa palavra diz exatamente isso. Vamos a ela. E diz assim, porque estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que tá em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amiga, nada te afasta do amor de Deus. Não entra nessa de, ai Cláudia, eu fiz uma coisa ruim, por isso é que minha vida tá desse jeito. Não! Muitas vezes a gente faz escolhas, e aí a gente colhe consequências daquilo que a gente escolheu, mas o amor de Deus é incondicional, Ele te ama o tempo todo. E Ele tá prontinho pra te resgatar, pra encher teu coração de paz, pra pagar essa culpa, pra te dar vida nova e abundante, plena. É tão simples, olha pra dentro, vai pra um cantinho e conversa com Ele. E fala, não quero mais pensar no ontem, também não quero viver o dia de amanhã, mas eu quero hoje a paz que excede todo entendimento. Eu tenho certeza que você vai sentir essa delícia de plenitude de viver em Cristo. Isso é bom, isso faz a nossa vida melhor, viu? Ai, como ama, gente!